Olá a todos, vamos iniciar mais uma live no live dramático, para ele é bole e queijo. E aí eu não sei, não sei se ele vai ficar, não sei se ele vai ficar, não sei se ele vai ficar, não sei se ele vai ficar. Vou fazer um pouquinho... ... 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 E aí E aí E aí E aí E aí Um dia que o chão de Zou chegou, e ele está logo de uma situação de riqueza. Zou é um dos cães do cães do cães do cães do cães do cães no estado de morto. Os vizinhos de Zou são os vizinhos do cães dos milagros de Minko e os juizinhos, e muito agradecido. Nesse dia, os vizinhos de Zou até chegar e ter encontrado, e a de Zou não foi morto. Sãnji é um dos primeiros dos grandes de uma vez que ele conhece o Bicu-Mam. Ele levou a um dos primeiros dos primeiros para o Bicu-Mam. Sãnji é um dos primeiros dos primeiros dos primeiros do Bicu-Mam? O que é isso? Sãnji é um dos primeiros! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu gostaria de lutar com você! Entendi! Tecmo! É a equipe! Uma pessoa incrível. O que é isso? 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 Deixa eu terminar de carregar e eu vou liberar a RAM. Está muito pesado. Está demorando muito. Não é normal. 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 O que é isso? 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 Ai meu deus do céu, aquela velha história de ser babá, viu? Moral de fortesas? ... Já acabou! Puta, não dá nem pro cheiro! ... Bom, aguenta ai que eu vou tentar liberar a Han aqui. Porque se continuar aqui um dia fica pra todas as caras. ... 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 Vamos lá. 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 Tchau! Como assim? Eliminado? Corações de papel, é? Ah! Coisinha feliz! Coração de papel, é? Celera! Melhor-n-n-n-n! Noi! Cripe! Noi! Tila! Oh! Luzchi! Luzchi está em cima! E oi! Noi! Está indo! Minamira do que o poder! Mãe, o dia é o dia, eu não vou dar o dia a dia, não vou dar o dia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Espera aí. 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Apera! Tira! .. Fla! Ful! O! Oh! Soal! Fla! Soal! Oh! Soal! O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Seu O 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?